Insano é o que ela faz Sabendo que eu tô atrás Na intenção de encostar Dá uma assarrada Tchuca malvada faz pra mim O movimento bem lente O Mavi vai cantar E você obedece Joga a bunda, ai, ui Que tesão, se apanha me segura Vai, vai, no chão Joga a bunda, ai, ui Que tesão, se apanha me segura Vai, vai, no chão Joga a bunda, vai, bunda Vai, no chão Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Que tesão Joga a bunda, vai, bunda Vai, no chão Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Que tesão Insano é o que ela faz Sabendo que eu tô atrás Na intenção de encostar Dá uma sarada, chuca malvada Faz pra mim o movimento bem lente O Mavi vai cantar E você obedece Joga a bunda, ai, ui Que tesão, se apanha me segura Vai, vai, vai no chão Joga a bunda, ai, ui Vai, vai, vai no chão Joga a bunda, ai, ui Vai, 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 no chão Joga a bunda, ai, ui Ah.